Vocês lembram como foi o nosso último Black Friday? Então chegou a hora de reviver a maior promoção do Paraguai. E agora, no Shopping China de Salto del Guairá. Terão três dias de promoções impertíveis, mais de 50 mil produtos em oferta e descontos de até 50%. De 4 a 6 de novembro, o maior Black Friday do Paraguai, você vive aqui no Shopping China de Salto del Guairá. Obrigado.